O que é o Bill Doughnuts? A gente veio aqui agora hoje no Bill Doughnuts que é uma loja de donuts que vende aquelas rosquinhas que são aquelas que tem aquele furo no meio e a gente veio aqui porque eu estou pretendendo hoje convidar uma amiga minha para ir na homecoming comigo eu vou explicar o que é homecoming para vocês daqui a pouco Ah! Você é Bill Doughnuts! É! Estamos falando em português! Isso é incrível! Continua! Eu tento! Você vai ser famoso no Brasil! Sim! Eu quero! Eu sou a mãe mais legal Eu sou a mãe mais legal! Depois da minha mãe brasileira! Sim! A mãe brasileira vem primeiro! Ok! Obrigada! Então a gente acabou de comprar todos os donuts Então a gente acabou de comprar 24 donuts e eu espero que ela diga sim porque é muito donuts! Agora eu tenho que comprar! Agora eu tenho que comprar! Ah! Tadá! Tadá! Vamos lá então! porque a gente vai A gente vai pro jogo de futebol e depois vou mostrar pra vocês e depois eu vou mostrar pra vocês como fica a caixa decorada e eu vou me aprontar pro jogo e eu espero que ela diga sim novamente porque é muito donuts e é muito gostoso! Tadá! 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 Então, uma coisa é o seguinte, ela faz parte da banda, da banda da escola, então quando eles tiverem a pausa da banda, que vai ser mais ou menos na terceira parte do jogo, terceiro quarteto do jogo, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meio, não no meio do campo, mas eu vou procurar ela, aí eu vou ajoelhar, segurando a caixa na minha mão, aí eu vou olhar pra ela, e aí eu vou abrir a caixa, e vai tá escrito Natalie, do not say no, I'm coming, que seria tipo assim, isso aqui é uma brincadeira, porque em inglês você quer dizer não no presente, você usa do not, but donut é o nome dessa refeição, dessa, eu acho que é um doce, então, é o nome dessa rosquinha, Então, o que vai ser? O nome dela, a brincadeira, com o trocadilho, com a palavra, donut e do not, diga não pro convite do homecoming, que é o baile de Boas Vindas do Colégio, e eu espero que ela diga sim, de verdade, eu acho que vai ser bem bacana, então, é isso, então, vocês vão ver agora os vídeos, os vídeos seguintes vão ser eu indo pro jogo, o jogo em si e o convite, tá vendo? Tchau, tchau, tchau Tchau